Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, sim, eu sei que tenho ali Pat McGrath Labs, escrevi-me fazer um vídeo só de Pat McGrath, mas depois percebi que tinha poucos produtos, portanto misturei aqui um monte de produtos, hoje vou-vos fazer primeiras impressões de vários produtos, produtos que eu comprei especificamente na Black Friday para experimentar aqui convosco e são quase todos estes, são super virais, tipo temos o Iconic Blurring Primer que está super viral, os tiques de contorno da Westman Atelier, aquele blush tipo, tipo acho que o produto mais viral deste vídeo, o blush da Dior, aquele Rosy Glow que é assim um rosa fuchsia, mas que trabalha com o vosso pH ligado a pele e fica personalizado diferente para toda a gente, pode a Givenchy, tem aqui um tom diferente, tem o Porefessional Setter, tem obviamente a nova polita da Pat McGrath, aquela que ela utilizou nos giracolips com a Taylor Swift, temos também a máscara de estanas da Pat McGrath e os batons da NARS que não transferem, que são em barra, mas prometem não transferir, que são os Power Matte Lipsticks, experimentei estes produtos todos aqui convosco hoje, fizemos este look e eu disse se vos valem a pena ou não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então agora que pus aqui os produtos todos em cima da mesa, quando me gostei que isto é praticamente todos os produtos bem puxados em termos de preço e vou-vos só dizer que, eu sei, isto é muita coisa cara, no entanto, para vos compensar, como eu tenho várias primeiras impressões a caminho, devo-vos dizer que as próximas primeiras impressões, embora eu ainda tenho outras primeiras impressões para fazer antes, ou devia ter, porque são produtos que eu mostrei na Black Friday, depois deste eu prometo que as próximas primeiras impressões serão só produtos baratos. A minha voz ainda não está a 100%, isto não tem sido fácil, já estou quase bem, mas ainda se nota um bocadinho. Este cabelo está a qualquer coisa de espetacular, mas bear with me, que é só para não ter o cabelo à frente da cara. Então, vamos começar o rosto com o primer da Iconic London, este eu encomendei na Black Friday por recomendação da Tati Glamour of Guru, ela está sempre a falar deste primer e foi o primer vencedor dos favoritos do ano 2022 dela. Este é o Under Glow Blurring Primer, que diz que é um elixir perfeito para deixar a pele com um aspecto soft focus, portanto, aquele aspecto aperfeiçoado, semi-mate, mas ao mesmo tempo hidrata e deixa com aquele aspecto tipo sem pós, com vitamina C, pérolas subtis, ajudam a pele a ficar protegida, preenchida e luminosa. Vem assim em pipete, tem embalagem de vidro e este eu encomendei na Look Fantástica, tive desconto e estou muito curiosa para experimentar, portanto, bora nessa, supostamente faz aquele alisamento da pele, que eu adoro esse tipo de primers e ao mesmo tempo deixa um glow. Hoje voltei numa base que até é mais para o mate, só para perceber até que ponto este blurring primer faz um blur da luminosidade efetivamente. Portanto, bora lá, bora nessa. Parece que é a cor da pele, mas ao mesmo tempo tem um metalizado, eu consigo ver uns glitters dourados, que eu não sei se vocês vão conseguir ver por causa destas luzes, eu acho que isto poderá ser demais, mas bora, nada como experimentar. Vou aplicar de um lado do rosto para vocês verem o antes e depois. O cheiro é ótimo, é assim meio tossicado, gosto muito, é tipo meio abanilhado. Tem uma textura muito suave, ou seja, parece quase, não sei, é tipo um creme meio sedoso. Tem aquele que é de primer de pós, sabem, aqueles tipos de silicones. Eu creio é que se sente um bocadinho de silicone, mas não é de especial, sinceramente. É muito estranho porque ao mesmo tempo é assim fininho. Não sei se vocês conseguem ver alguma diferença, deste lado eu tenho primer e deste não. Eu acho que se nota que a pele está um bocadinho mais luminosa. Quanto a poros, aqui à volta do nariz, se calhar, parece que não são tão grandes, mas ao mesmo tempo, não sei, acho que isto só aplicando de base é que poderei perceber ao certo. Mas assim, de primeiras, parece-me bem. Gosto do cheiro, gosto da aplicação e gosto da textura. É assim, eu comecei agora a aplicar Double Air deste lado. A Double Air de repente está com um... epá, está com um aspecto um bocadinho mais luminoso do que o costume. A pele está lisinha. Qual é que eu gosto? Gosto de boé. Embora sozinho não se note grande diferença, por baixo de uma base que seja até assim um bocado mais pesada como esta, está onde está bastante diferença. E a Double Air é uma base que, assim logo a priori, quando eu medo, sinto-a bastante pesada em termos de exceção, mas bastante pesada em termos de aspecto. Está com um aspecto muito abenito porque está mais luminosa. A pele está boé perfeita, está muito macio, muito smooth, sabe? Muito aperfeiçoada. Gosto de imenso. Fica espetacular. Gasta a combinação. Para produtos seguintes, o pó vai ser o último porque temos produtos em creme para testar. Produtos em creme que temos... Aliás, temos um produto em creme para testar, Tico. Este produto em creme é o Westman Atelier Bronzing Stick. Não é bronzing stick, é contour stick. Exato. Westman Atelier Face Trace Contour Stick. Eu comprei o meu no Cult Beauty. O packaging é lindíssimo. É assim, tipo, parece metálico. Parece... É, parece metálico. É assim, frio. Eu não sei dizer o que é que isto é. Magnético. Tem assim a dizer o Westman Atelier cá afora. É assim todo luxuoso e pesado e tudo. O tom Biscuit é mais acidentado. Isto é bom para fazer mesmo contorno. Não sei se não vai ser um bocado claro para mim, mas nada como experimentar. Se fosse agora eu tinha comprado o tom a seguir, que acho que é o trófalo. Bora. Bora experimentar. É bom que isto resulte comigo porque isto foi caro como tudo. Eu vou mesmo fazer aquela técnica de pôr diretamente no meu rosto. ele é bem cremoso, portanto, desliza muito bem. Não sei como é que isto se funciona em termos de pigmento. Não sei se é muito pigmentado ou não, portanto, eu não vou fazer já no rosto todo. Eu vou fazer primeiro como é que isto se bate. Portanto, vou pegar num pincel, tipo este assim, e vou fazer um bocadinhos para cima. Mas sim, ele parece-me desbater-se muito bem. Claro, é um tom de contorno, portanto, é assim mais acinzentado. Isto não exclui a utilização do bronzer, mas para modelação. Muito bem. Ele é bastante pigmento, portanto. Mais do que isto também já seria demais. Desbater-se bem. Vou fazer o mesmo aqui no nariz. O nariz é onde eu gosto mais de ver os produtos de modelação, porque o meu nariz está partido aos anos e de frente não se nota muito. Do lado nota-se imenso. Fazer modelação na nariz faz toda a diferença no nariz comum. Bora lá ver como é que isto funciona. Ele desbate-se muito bem. É muito fácil desbater. E tem bastante pigmento, mas não é aquele pigmento que se torna assustador. Acho que é um bom produto que, se alguém quiseres meter-se numa coisa assim mais para o cara, tipo produto mais de luxo e não tiverem muita experiência com o produto sem creme, não acho que vão correr o risco de funcionar bom, porque ele é intuitivo de se usar. Gosto bastante. Agora, acho que se tiverem a pele um bocadinho nada mais escura do que eu, e eu tenho no Double Wear o tom 2N1 neste momento, já vai ser muito claro para vocês. Em mim está mesmo no limite. Gosto bem. Oh, adoro, 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 adoro. No nariz nota-se uma grande diferença. Ah, nem que de repente parece que tem o nariz mais fino, mais afinado, mais modelado, tudo. Gosto bem. Vou fazer o mesmo deste lado. Aqui vou tentar pôr um bocadinho mais para cima. Ou seja, se a minha cova é aqui, vou pôr um bocadinho mais para cima e vou só pôr até meio. Depois eu esbato e vai um bocadinho mais para a frente. Já, gostei mais deste lado. Estão a ver? Já não ficou tão intenso como este. Este lado ficou um bocadinho intenso demais. Verso este. Esta é a maneira como eu quererei aplicar o meu contorno daqui para a frente. Eu vou pôr um bocadinho na testa, que é o pé da zona do... só na raiz do cabelo, aqui nesta zona. Só assim aqui. Está mais que bom para mim. Vamos fixar o rosto com um pó de Givenchy. Eu tenho o Prism Libre, o 01 já, e agora tenho o 02 para experimentar. Ia de experimentar também o 03, o Pink. Toda a gente fala-me também destes pós e então eu queria experimentar um tom diferente. Este é o 02, não é 02. É o 02 Satin Blanc. Já tem uns todos um bocadinho diferentes que juntos serão mais amarelados, mais pêssego, que eu acho que poderá ser bom principalmente para iluminar esta zona debaixo dos teus olhos. Vai trazer alguma luz. E é isso que eu quero testar. Portanto, bora nessa. Vou tirar aqui o selo de segurança. Isto é bom para pelas claras. Este tom. Vou aturar os tons todos. Estão a ver? Fica assim um tom mais pêssego, amarelado. Já, acho que mostrou-se bastante iluminação aqui esta zona. O que é que acham? Para além da iluminação, este pó, já o primeiro é das coisas que eu mais gosto dele. é que ele é tão fininho, tão subtil. Ele entra tão bem nos nossos poros. Óbvio que se tiverem uma pele muito, muito seca, não sei como é que poderá funcionar para vocês, que eu ainda não experimentei. Em peles mais secas, por acaso é um pó que eu só tenho utilizado em mim. Fica tão smooth. Parece que apaga tudo o que é textura debaixo da pele e traz luz. Gosto de pé. Vou fazer o mesmo do outro lado e vou fixar o rosto todo. O pó, tá mega aprovado. Sinceramente até nem sei se não prefiro este ao 01 que eu já tenho e que adoro. Like, 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 like. Ok. Vou pôr um bocadinho de bronzer e um bocadinho de iluminador no instante. E por fim utilizamos o blush, que eu estou mortinha para experimentar. Este blush está sempre viral no TikTok. É daqueles produtos que, tipo, quase todos estes produtos são virais, mas este é, tipo, acho que é dos mais virais, se não o mais viral. De todas estas primeiras impressões, que é o Dior Backstage, aquele blush rosy glow, que toda a gente diz que é, tipo, o blush da Kylie Jenner, lá lá lá, que depois vem-se a ver que não era, afinal, o blush da Kylie Jenner. É aquele blush que é, tipo, assim, rosa fuchsia, bem agressivo, que é o 001 Pink, mas que trabalha com o vosso, tipo, pH de pele. Faz, tipo, aquele efeito de blush, healthy glow, efeito saudável, maçãs do rosto naturais e acordadas. Trabalha com cada tom de pele para ficar o rosa perfeito de maçãs do rosto da vossa pele. Anyways, ele parece, assim, mesmo rosa frio, mas, supostamente, fica diferente em toda a gente e este blush está viral em todo lado, portanto. Este vai ser o nosso próximo produto experimentar depois do bronzer e do iluminador, portanto, eu volto já. Olha, então, vamos lá, então, ao blush da Dior. Está aqui. Parece rosa assustador, vibrante, portanto, eu vou pôr um bocadinho no meu pincel, não sei quanto, mas ele já está cheio, e bora nessa. Sem medos, com um bocado de medos, mas sem medos. É movimentos circulares, de frente para trás. Interessante. Tipo, não está a ficar aquele rosa bem agressivo, então, vê como é que está a ficar a minha pele. É muito interessante este blush. Gosto. É que, tipo, está a ficar meio pêssego em mim. Meio pêssego, meio rose gold. Nem sequer está com um sub tão frio. Podemos falar sobre este blush. Pá, não sei o que vos diga. What? Como assim? Eu sei que, tipo, toda a gente esquece que isto é a melhor cena de sempre, mas eu estava a duvidar. Estava mesmo? Tipo, isto não tem nada a ver. É lindo. Gosto. Vou aplicar mais, porque... This is pretty. Tenho que me acalmar, porque, tipo, já estou a pôr um bocado blush a mais e daqui a nada parece que, não sei, vou colocar um bocadinho na maçã do rosto. Não, não, não. Daqui a nada da risco, fica sempre giro. Ok, eu tenho que me acalmar, porque eu já pus boia blush, mas pronto, como eu vou um concerto e cenas e com o barulho das luzes, ninguém vai querer saber se estou com blush a mais ou não. Tipo, so far, eu estou a gostar de tudo, mas este blush... Oh my god, that's pretty. Ok, por fim, vou fixar o meu rosto todo, antes de passarmos para os olhos e vou utilizar, finalmente, o Professional Setting Spray. Este é The Benefit e diz que a maquilhagem fica 93% mais waterproof, smudge-proof e fake-proof, portanto, não desaparece tão rapidamente, fica à prova de água e fica à prova de, tipo, mexer e tudo. E essa é álcool, 16 horas. Vamos descobrir. Eu vou ficar com esta maquilhagem do dia todo, honestamente, 4 e picos, portanto, vamos ver como é que está ao fim do dia que eu venho cá mostrar-vos. Então temos assim o spray e eu só vou tirar... Ah, tem duas capas. Vou só tirar o primeiro spray, porque sai sempre assim esquisito. Ai, que miste maravilhoso, meu Deus. Isto é o miste mais maravilhoso de sempre. É uma bruma fina, perfeita, maravilhosa. Acho que é literalmente equivalente à bruma do The Charm & Tilbury. Em termos de acabamento, não pôs nem mais luminosa, nem mais mato, nem nada que se pareça. Vamos ver a minha pele de perto. O que é que vocês acham? Está, tipo, lisa. Está uma pele bem perfeita. Está com alguma luminosidade e vocês conseguem ver aqui na testa e eu estou a usar a da Bluer. Claro, obviamente, estou muito mais luminosa nas ondas, não cliquei em iluminador, mas, tipo, overall, está uma boa pele. Ok, vou pôr primer nas pálpebras e vamos passar, então, à paleta de sombras que eu estou... Tipo, vocês não imaginam? Eu estou louca para experimentar. Vejam só esta maravilha. Portanto, isto é a paleta com que eu vou fazer 50 looks da Taylor Swift. Não será hoje, certamente, porque eu já não tenho tempo para estar a aventurar nessas coisas. Como vos disse, tenho um concerto onde não vou poder cantar nada porque a minha voz está uma bosta, mas, pronto, não tenho assim esse tempo todo. Linda, maravilhosa. Eu não faço ideia o que é que vou fazer com isto, mas, tipo, vai ser divertido for sure, porque... Isto é lindo. Se eu deixo partir isto, se eu deixo cair isto, não vou gritar. Oh my god! Estes não estão a perceberes. Oh my god. Eu acho que vou utilizar aquela que, às vezes, é as outras vezes é que este tenha. Acho que devo. O que é que acham? O que é que vocês acham? Acham que eu devo? Acho que não só eu devo como eu posso. Eu não sei o que é que é de fazer. Acho que vou fazer, tipo, um hello eye outra vez. Então, vou utilizar nos cantos mais externos, esta aqui e depois, mais externa ainda, portanto, dividam o olho, tipo, por três. Então, as mais escuras, por seis, neste caso. Ah, tipo, os cantos mais externos de todas, este acinzentado. Depois, este aqui e depois, no meio, vou pôr esta aqui, que tanto é verde, como é castanha e como é rosa. Estão a ver? That's pretty! Ok, e vou deixar no canto interno limpo para poder pôr esta aqui, que é, tipo, um cristal perfeito. Vou fazer isto, no instante, vocês já não viram fazer hello eyes mil vezes, portanto, eu vou passar a coisa mais rapidamente à frente, sem falar grandes coisas, porque lá está. Já mostrei várias vezes como fazer hello eyes aqui no canal, portanto, vou fazer isto. Vamos ver o que é que sai daqui. Esta sombra é incrível. Portanto, vejo rosa, como vejo roxo, como vejo verde, como vejo azul. Inacreditável! Juro por tudo. Isto é incrível. It's precious. It's really precious. Ok. Vou retocar um bocadinho as outras cores todas. Vou fazer igual do outro lado. Esta câmera nunca vai fazer justiça ao quão bonito isto está. Eu vou fazer o outro lado, porque agora estou só com aspectos estranhos. E aí embaixo vou fazer a mesma sequência de cores. Tudo igual e depois vamos experimentar a Beth McGrath Fetish Eyes Mascara. Agora, para experimentar a Fetish Eyes Mascara, que supostamente dá um volume extremo e vai ser o último passo neste look de maquiagem. Que eu acho que aqui deste lado a coisa não está equilibrada, ou seja, eu acho que tem mais escuro neste olho de cá do que no de lá. Não sei o que é que correu mal aqui. No entanto, não tenho muito mais tempo. Pá, gosto mais do look. Vou fazer máscara de pestanas. Esta paleta, tipo, é uma cena de graças. E depois fazemos, por fim, os lábios, que eu não faço ideia de fazer. Tenho aqui vários por acaso, acho que eu sei. Acho que o batom que vai ficar muito bem aqui é um dos novos da Nars. Eu encomendoi uma cor que acho que vai ficar espetacular aqui. Isto são os Power Matte Lipstick, que supostamente são de acabamento matte e secam e não transferem mais. Isto vai ser bom hoje testar porque o tom Thunder Kiss, by the way, é nesta cor aqui. Vou-vos mostrar porque a própria embalagem vem com a cor do batom. E acho que vai encaixar muito bem com estes tons que eu tenho nos olhos. Agora reparem, acho que é perfeito. Portanto, vou pôr máscara de pestanas. Tem assim uma escova bem grandalhona, a Fetish Eyes. É assim de pelos, não é de borracha, mas é grandalhona. Vamos ver o efeito que dá. Depois fazemos os lábios e fica o look completo. Logo à noite mostrarei, depois de ir, porque eu vou jantar fora e vou ao concerto. Embora não vá cantar, grande coisa no concerto, porque ainda não estou capaz. A minha voz ainda não está suficientemente boa para eu conseguir cantar. Vou-o, pronto, vou-o. Pelo menos vou jantar fora e vamos poder ver se este batom sai ou não. Duas camadas de máscara de pestanas. Gosto do efeito, acho que deu imenso volume. Não ficou com grumos. No entanto, devo dizer que não mudou a minha vida. Acho que já tive máscaras de pestanas mais baratas. Sorry, Pat McCrout, que me deram efeitos mais intensos logo assim à primeira. Portanto, gostei, vou continuar a utilizar, mas de repente, obviamente eu tenho que continuar a utilizar, porque há que... Ela já é uma forma até que já é mais para o seco e não tão para o molhado, mas assim de primeiras não mudou a minha vida. Portanto, olha, vou fazer o outro lado e depois passamos para o outro lado. Ok, por fim só nos falta o batom, eu estou a amar este look. Então, temos o NARS Power Matte Lipstick no Tone Thunder, que é assim, em retrátil. Tem, assim, esta cor que é perfeita para este look. Sinceramente, é tipo a sombra matte que eu utilizei. Vou aplicá-lo, supostamente ele tem um acabamento super matte e não transfere. Assim, de repente, é pigmentado, mas não é demasiado e é bem fininho. E sim, tem lá de um acabamento assim, meio empoeirado. Mas gosto mais da cor. Ele já não está a deslizar, eu acho que ele já está a fixar. Porque enquanto ele no início estava a deslizar muito bem, agora já estou a sentir a ficar um note. E já estou a sentir que quando passa bala, o batom, a barra neste caso, quando passa por cima, que já está a derrapar, ou seja, já está a agarrar, já está mesmo a fixar. Eu estou a sentir que ele agora de repente está a fazer assim. Mas não estou a sentir uma secura, estou só a sentir que se está mesmo a fixar e que já não desliza o batom por cima. Estão a ver que tipo, parece que agarro ao lábio o potencial tem e adoro a cor. Ok, para mim está boa a aplicação, temos o look completo. Ok, então acabei de voltar a casa, são agora 23h50, portanto, eu apliquei a maquilhagem, eram quase 5h da tarde, passaram-se praticamente 7h e, só para ver, eu não retoquei e nem sequer levei o batom comigo, porque ficou tudo aqui, em cima da mesa como está exatamente. Nem sequer levei mal, eu só levei literalmente as chaves de casa e o telemóvel nos bolsos, mais nada. E então a maquilhagem está assim, não houve retoques nem de pele, nem de boca, nem nada. Como vêem, o batom saiu, saiu um bocado, ou seja, tem assim nas partes de fora e está com um aspecto um bocado seco, principalmente em baixo, tem aqui pedacinhos de hambúrguer ainda, desculpem lá que não estou, tenho que ir lá aos dentes. O hambúrguer, o hambúrguer, o hambúrguer sim, deu cabo do batom praticamente todo, ou seja, pá, ainda tem um bocadinho de cor, mas maioritariamente sim, ou seja, ela efetivamente não transfere, mas vai desaparecendo um bocado, mas até não desapareceu totalmente mal. A pele continua luminosa, mas não está toda oleosa, continua tudo com um aspecto muito bom, as sombras também estão ótimas. A máscara que postei-nos, por acaso, eu ia dizer que me tinha surpreendido, mas não, por acaso está aqui um bocadinho transferido em cima, não sei se conseguem ver, transferiu aqui um bocadinho para cima, ou seja, não é completamente transferproof, mas de resto está tudo muito ok, portanto, olhem, boas primeiras impressões, o que me surpreendeu mais foi sem dúvida dos produtos de pele, o batom não aguenta assim tão bem quanto isso e a máscara de posturas também não, os produtos de pele superam. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como perceberam, eu estou muito satisfeita com todos os produtos que experimentei, acho que, pá, adoro o look final, sinceramente, quero saber, obviamente, se eu tenho aí embaixo nos comentários. Por acaso, calhar hoje, virem só produtos caros aqui para as primeiras impressões, mas o primeiro que o próximo será produtos da She Glam, que são todos muito baratinhos. Iconic Blurring Primer, eu adorei, assim, obviamente, de primeiras, quando tenho que continuar a utilizar, mas acho que deu um aspecto muito aperfeiçoado à pele e a pele ficou mais luminosa do que costuma ficar, por exemplo, com esta base que eu utilizei, portanto, super aprovada, assim, de primeiras. O pó, meu Deus, ah, antes do pó, o Westman Atelier Contour Stick, eu adoro, acho que se quiserem para contornos, especificamente é maravilhoso, se quiserem para utilizar como bronzer em stick, não é uma boa, pelo menos esta cor não é uma boa cor, para fazer modulação é incrível, é muito fácil de espalhar, adoro o packaging, opá, o blush, o blush, acho que foi, tipo, acho que foi dos produtos, está no meu top 3 produtos neste vídeo, tipo, este blush é maravilhoso e não tem nada a ver com este rosa assustador daqui, pó, adoro, ainda gostei mais deste tom, principalmente para dar uma iluminação aqui debaixo desta zona dos olhos, porque tem aqueles amarelos e aqueles espescos, quase que faz aquele efeito banana powder, mas com a fórmula incrível da Givenchy, número 2, adoro, também quero experimentar o rosa, a Pat McGrath, eu já sabia que adorava, porque eu já tinha experimentado paletas da Ana, é os acabamentos, principalmente os metálicos, obviamente os mattes batem-se super bem, mas os metalizados têm, pá, tem uma dimensão que eu não vos consigo mostrar nesta câmera, tipo, não consigo, mas adoro, acho, acho que sim, se conseguirem, obviamente, obviamente eu não vos vou dizer que, tipo, é se faz sentido gastar 150€ numa paleta destas, no entanto, em promoções de Black Friday de vida, ou aqueles sales de 40% de desconto que ela faz de vez em quando é pá, aproveitem, porque é uma muito boa paleta, eu não tenho nada parecido às metalizadas, as mattes, acho que estão equiparadas na taxa de mona, por exemplo, mas as metalizadas, pá, são mesmo muito únicas, o Professional tem que continuar a utilizar, gostei muito do Mist e gostei que não tivesse feito qualquer tipo de diferença na minha martilhagem, a máscara de pestanas, sinceramente eu gostei do efeito, acho que não mudou a minha vida, portanto, acho que de todos estes produtos, o que eu menos gostei, ou que não acho tão bom assim, é a máscara de pestanas, acho que há máscaras até caras, dentro do mesmo valor desta, que valem mais a pena, tipo, por exemplo, gosto muito mais da Chanel Evalume, gosto muito mais da Yves Saint-Laurent Lache Clash, vou continuar a utilizar, mas se calhar não voltarei a comprar, e prefiro o batom, este batom é assim, é interessante, porque ele aplica-se super cremoso, muito fininho, mas depois vocês começam a sentir logo passados uns segundos que se começa a fixar e fica mate. Posso fazer o teste da transferência agora, se bem que não se passaram sequer 10 minutos. Oh my god, nada, efetivamente confirma se este batom é completamente transferproof e fica um mate, mas não é um mate muito seco. Vais lembrar um bocado a sensação de um batom líquido mate, mas sim ser super seco, ele acaba por ter um acabamento mais sedoso. Adorei tudo e super aprovado, obviamente se quiserem comprar estes produtos, vou deixar os links todos em baixo na descrição, se comprarem através dos meus links estão a me ajudar, portanto eu agradeço, se não comprarem também está tudo bem, isto é só tipo entretenimento, portanto podem saltar às vezes os produtos, efetivamente valem a pena ou não e quero saber as vossas opiniões em baixo. Já utilizaram algum destes produtos, têm algum destes produtos, é de algum dos que vocês gostam ou discordam comigo que não gostam, quero saber todas as vossas opiniões em baixo nos comentários, viram como é que eu fiz isto, tipo, quero saber todas as vossas opiniões em baixo nos comentários e quero obviamente saber o que acharam do look final, estou super satisfeita e é isto, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.